Oi tio Chico, boa noite. Tiro uma dúvida aqui. Eu estava aqui pesquisando um GPS para comprar aqui, só que me falaram que GPS não vale a pena, que tem que atualizar e eventualmente tem que pagar para fazer uma atualização boa. Você recomenda eu comprar mesmo um GPS para moto ou eu uso o celular mesmo, o aplicativo do celular, coloca ali no suporte e uso o celular mesmo. A moto que eu tenho é a Versi 650 2023, ela tem já a tomada da 12V, já a entrada USB, dá para ir carregando, seja o GPS ou o celular, dá para ir carregando na viagem. E qual você recomenda? Eu tenho uma novidade aqui para vocês, que a Blackview é uma empresa que desenvolve eletrônicos, eles têm fones de ouvido, relógio inteligente, smartwatch, celulares, tablets, realmente é uma empresa bastante confiável e eles me mandaram, é uma coisa que eu ia deixar para falar para vocês no momento devido, mas eles me mandaram esse aparelho aqui, que é o Blackview BV7200. Eu devo receber esse aparelho já na próxima semana, vou fazer um review e eu estou usando já há praticamente um ano somente celular como GPS. O que acontece? Há alguns anos, isso eu digo, sei lá, dois, três anos, mas, vou falar cinco anos. Há uns cinco anos, eu usei celular em viagem e o que que acontecia? Você tinha um superaquecimento do celular, você ficava usando lá na moto, no suporte de celular, numa viagem, o sol batendo no celular, o celular superaquecia e ele desligava. O celular, ele tem um sistema lá que quando ele passa de uma temperatura, ele desliga para se preservar. Então, há uns anos, há uns cinco anos, talvez até menos, existiam celulares que não aguentavam, não aguentavam mesmo. E aí, há praticamente um ano, eu só utilizo celular mesmo como GPS e como dispositivo de localização nas minhas viagens. Qual é o problema de você usar um celular hoje? Antes você tinha a questão do superaquecimento, hoje os celulares, eles resistem muito mais à questão da temperatura, eles são bem mais protegidos. E qual é o problema hoje? É que você não tem celulares impermeáveis. Alguns celulares hoje, eles têm sim uma proteção IP68, IP69, essas proteções aí contra a poeira, contra... são resistentes à água, né? A maioria hoje já tem essa proteção, mas não são todos. Então, a Blackview, vendo aqui o meu conteúdo e sabendo que eu viajo de motocicleta, eles me enviaram esse modelo aqui, que é o BV7200, que é um celular que ele é muito resistente, tá? E aqui, só para vocês terem ideia, eu vou trazer, eu vou fazer um review completo e tal. E esse celular, esse sim vai ser o meu celular para uso em viagens. Esse aí, é o BV7200. Por quê? Essa última viagem que eu fiz agora, de Campinas a Salvador, de 2 mil quilômetros, eu usei um celular, mas eu levei um saco, uma... é um saco, um saco estanque, uma capa estanque, com a proteção para chuva. E eu usei, porque eu peguei chuva. Então, eu fui com o celular, só que no momento de chuva, eu tinha que tirar o celular do suporte e tinha que colocar a capa no celular para não dar problema, porque o celular que eu viajei, o celular muito bom, mas não era impermeável. Ele não era nem resistente à chuva. Então, isso me prejudicou. Já esse aqui, esse BV7200, ele é, sim, resistente à chuva, resistente à água. Você pode até mergulhar ele por alguns minutos. Tem aqui, em todas as especificações, eu vou mostrar para vocês, eu vou mergulhar num balde, vou mostrar para vocês que está operando. Então, esse celular aqui, ele vai ser o aparelho para minhas viagens de moto. O celular que tem 50 megapixels de câmera, tem o MediaTek Helio G85, 5... ó, 5.180 mAh de bateria. Galera, é muita coisa, tá? Proteção IP68, 69. Enfim, eu não preciso de muita coisa para um celular que vai funcionar como GPS, tá? Porque eu uso, geralmente, dois aparelhos quando eu viajo. Sempre. Eu sempre uso um celular extra como redundância. Sempre, tá, gente? Eu já tive problemas numa viagem que eu fui com um aparelho só, com um chip só, e eu me ferrei. Inclusive, a Operadora Claro, me aguardem em março. É nóis, hein? É nóis. Eu e vocês da Claro, em março. Vocês vão se ver comigo. E eu me ferrei com a Operadora Claro, indo para Recife e fiquei completamente sem internet, sem telefonia mesmo. O que me ajudou foi um inscrito meu que me encontrou lá em Recife, eu sem comunicação nenhuma. E esse meu inscrito me cedeu o celular, me levou até o local, o Airbnb, que eu precisava. Então, depois disso, eu nunca mais viajei com um aparelho. Eu sempre viajo com dois. Então, esse meu aparelho, esse BV7200 da Blackview, eu utilizarei como GPS e como segundo aparelho. E, galera, isso aqui é uma mão na roda. Tem NFC para você fazer pagamento, tá? Você pode fazer pagamento com cartão, é... Como é que fala? A distância, né? Você bota o celular e faz o pagamento. Tem leitor de digital. E aqui tem o gancho, né? Tem um local para você prender alguma coisa. Se você não quiser deixar ele solto na moto para não voar, você coloca uma corda, o que quer que seja, deixa ele preso. Tá? Ou no braço, se você não viaja de moto, faz tracking, qualquer coisa. É... Gente, tem muita coisa legal e é um celular bruto. Celular bruto mesmo. É um case que tem... É uma mistura de alumínio com borracha e o... É um plástico resistente. E aqui você vê é vedado embaixo, ó. Onde você tem o conector USB tipo C, é vedado. Os cantos arredondados para aproveitar e minimizar o impacto, tá? E é a prova de impacto. A prova de altas temperaturas, de baixas temperaturas. Então, é exatamente feito para você fazer, ó. Se você roda de bicicleta, roda de moto. E é para exatamente condições extremas. Dá para você utilizar com luva, tá vendo? Então, ele está mostrando aqui. E um celular que aguenta porrada. Tá vendo? Então, é muito interessante. Tá aqui, ó. Um celular que aguenta chuva, poeira, pó, baixa temperatura, alta temperatura, umidade. E é isso que eu preciso para viajar de moto. Então, já há um ano que eu não utilizo GPS. Eu acho uma perda de tempo você usar um GPS daqueles antigos para você viajar de moto. Gente, não tem propósito. Então, você tendo um celular para você viajar de moto, você vai ter um aparelho que você vai usar o WhatsApp. Você vai usar o Google ou o Waze. Você vai estar lá com o chip. Você vai estar conectado no 4G ou no 5G. No caso, esse aqui é 4G. E é isso, galera. Então, eu prefiro muito mais estar com um aparelho desse do que com o GPS convencional. E esse aqui é a versão... Eu acho que eles vão me mandar a versão de 4GB e 128GB. Eu não sei se são 6 ou 4, mas até chegar eu falo para vocês. Eu acho que eles me mandaram a versão de 4GB. Mas tem uma forma de você ganhar aí... Você expandir a memória. Mas tudo isso eu vou mostrar para vocês no review completo que eu farei. O aparelho deve estar chegando essa semana. E eu quero agradecer muito a equipe da Blackview. Many thanks. Blackview Team. E eles estão me acompanhando aqui. Eles me assistem. E está aqui, gente. Esse aparelho é que eu vou usar nas minhas próximas viagens. Eu não tenho pretensão nenhuma de me desfazer desse aparelho nos próximos 12 meses. Ou talvez até 24 meses. Porque vai ser um aparelho que vocês verão sempre na frente da minha moto. Da moto que eu estiver viajando. Vocês vão ver que eu vou estar usando o BV7200 da Blackview. Até para vocês verem debaixo da chuva. Enquanto eu estiver viajando. Ano que vem eu vou viajar de novo. Para Campinas. Vou para o sul. Vou para Curitiba. Talvez eu faça até uma viagem mais longa. E vocês verão a minha utilização com esse Blackview. E a minha vantagem é essa. Você está usando um aparelho que vai estar com 4G. Eu vou estar pegando em tempo real a situação da rodovia. As informações usando tanto o Waze quanto o Google. É muito melhor do que você estar usando hoje um GPS convencional. Por mais que vocês me digam. Ah, tio Chico. Mas pô, um GPS. Hoje você tem um GPS da Garmin e de outras marcas que são incríveis. Tá, mas esse vai pagar quanto? 3 mil reais? 4 mil reais? Por um GPS desse. Eu prefiro ter um celular. Que depois eu tiro da moto e vou usar. No WhatsApp. Vou usar até mesmo para me distrair jogando. É um celular, tá gente? Android. Tá? E roda tudo. Até games. Se você até quiser jogar videogame. Você joga aí. E faz tudo. E eu vou usá-lo como GPS exatamente debaixo do sol, debaixo da chuva, poeira. Porque é um celular feito para isso. Tá? Então tá aí. Essa é a novidade. Então não uso o GPS. Eu uso sim o celular. E a Blackview me enviou esse aparelho aqui que eu vou testar com vocês. Aí o pessoal que faz tracking, ó. Tá aí, ó. Dá para usar o aparelho preso. Porque ele tem um local para você prender e deixar ele preso na sua mochila. E não é celular para frescos, tá? É celular para usar mesmo. Você que é fresquinho, que fica com medo do celular arranhar. Esse celular aqui não é para você, tá? É celular para quem realmente usa em situações extremas. Ou até mesmo andando de bicicleta, tudo mais. O celular vai cair no chão, não vai quebrar. Tá? E é isso aí. Esse Blackview BV7600. E em breve vocês vão me acompanhar usando. E vão tomar a melhor decisão, inclusive, para, ao invés de comprar um GPS, compra um celular que vai lhe entregar todas essas funcionalidades de um celular convencional. Mas sendo um aparelho que você vai usar aí nas suas viagens de moto ou o que quer que seja. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.